Olá, o português no Revisa é visto da sua maneira técnica, mas eu diria que o mais importante para você, aluno, é observar que a língua, ela é vista principalmente de uma maneira interpretativa. A gramática não está muitas vezes explícita, então você tem que tentar observar o enunciado da questão e por meio da interpretação você vai descobrir o ponto gramatical. E fique atento às aulas, acompanhe as aulas, acompanhe o desenvolvimento dos assuntos que você vai ficar cada vez mais preparado para o dia H.